Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidente convida a senhora Tia Ju para fazer a leitura da ata, da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na... 53ª sessão extraordinária, que é iniciada às 16 horas e 55 minutos e encerrou-se às 18 horas e 40 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Não havendo oradores de escrito, o presidente suspende a sessão até às 15 horas. Quando retornaremos com a ordem de dia. Está suspensa a sessão. Está suspensa a sessão. Está suspensa a sessão.